Oi, oi, gente! Eu sou a Carla Amadori e eu tô aqui no canal Mobilizados pra falar sobre um assunto que todo mundo já passou ou vai passar um dia. A decoração do primeiro apê ou casa. Esse, com certeza, é o momento mais emocionante da vida, né? Aquele que você pensou, imaginou, sonhou, planejou. Provavelmente você vai pensar já em encher de coisa assim que você colocar os pés ali dentro. Mas vai com calma. E assim, eu conheço um monte de gente que entrou no primeiro apartamento e ficou emocionado. Já começou a encher de coisa e nada combinava com nada. E já passou o maior perrengue. Então assim, eu quero saber se você também já passou por isso. Me conta aqui nos comentários. E daí você já escuta muito bem esse vídeo, porque eu tenho certeza que essas dicas vão ser maravilhosas e vai salvar você aí que tá entrando no primeiro apê ou na primeira casa. Não pensar nos móveis essenciais. Tem algumas coisas que são essenciais naquele primeiro momento. É claro, cada um vai entender o que é essencial pra si próprio. Uma cama é essencial, porque aí falando um pouquinho da minha experiência, eu me mudei e fiquei num colchão inflável no chão. Pensa. A dor nas costas. Já investe aí numa cama de primeira pra ter esse espaço confortável, ter uma noite de sono bem gostosa. Outra coisa, sofá. Você vai querer, né? Ter os momentos de distração, assistir uma TV, de repente receber um amigo. Então o sofá é legal pra esse momento de sentar, descontrair. Mesa de jantar também. Esse é um perrengue que eu estou passando, porque eu tô fazendo as minhas refeições no chão. E daí é claro, aquelas outras coisas que não tem como viver sem, né? Fogão, geladeira, armário pra guardar as coisas, closet, enfim. Não pensar na decoração como um todo. Eu sei, eu sei. É difícil você imaginar a decoração prontinha ali dentro do seu apartamento, já a cada móvel no seu lugar. É difícil, eu sei. Mas tente ao máximo imaginar ou decidir o estilo que você vai seguir pra decoração desse apartamento. Às vezes você tem dúvida também desse estilo, mas pense em algumas cores que você gosta, texturas. Pra você não sair e começar a comprar móveis aleatórios que não combinam um com o outro, depois você vai começar a encaixar e colocar cada coisa no seu lugar. Vai ficar uma misturança que daí você vai pensar Ah, eu não sirvo pra isso, eu não consigo decorar meu apartamento. Começa a bater aquela tristeza. Então é legal você ter na cabeça mais ou menos, ou pelo menos testar. Pra terem os ambientes aí combinando entre si, assim como esses que eu vou mostrar aqui, ó. Nessa imagem aqui, por exemplo, uma sala que, como vocês podem ver, tem um revestimento de tijolinho na parede, todo branco. Um tapete, uma decoração na parede, também branco e preto. E o restante das coisas são cor natural, texturas naturais de palha, madeira. Então como vocês podem ver, tudo se conversa. Apesar de serem cores claras e mais fáceis de se combinar, vocês conseguem ter uma noção aí que segue um estilo. Já nesse outro, pelo que a gente pode ver, predomina uma decoração mais moderna, contemporânea. E os ambientes, eles são compartilhados ali. Então a sala já fica logo à frente da cozinha e as cores, elas são muito parecidas. Então todos os ambientes aí estão conversando bonitinho, estão todos alinhados. E antes de eu continuar aqui com as próximas dicas, não se esqueçam de ativar a notificação, se inscrever aqui no canal. Se você estiver gostando do conteúdo também, já dá o like, comenta aqui embaixo o que você tá achando, pra não perder nenhum outro conteúdo. Colocar todos os móveis contra a parede. Com certeza é uma solução muito simples você entrar no apartamento, pegar todos os móveis e ir encostando, né? Em todas as paredes. Pronto, tá solucionado. Mas olha esse espaço vazio aí no meio que pode ficar. Um vácuo. E também, é claro, você vai acabar escondendo aí todos os interruptores, tomadas. E isso não vai ficar nada prático pro seu dia a dia. É claro, alguns móveis vão ficar encostados na parede. É inevitável. Mas pra você não cometer esse erro de deixar tudo encostado, vai testando e experimentando o que funciona pra você. E também de acordo com o seu espaço, é claro. Você pode também pegar algumas referências na internet. Tá cheio, 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 cheio. Pra você ter uma noção aí de como disponibilizar cada móvel aí no seu devido lugar. Não tem muita regra. É mais aquilo que funciona pra você mesmo. Mas é muito importante você ir sentindo no seu dia a dia. Por exemplo, nessa imagem aqui, você consegue ver que o sofá não tá encostado na parede. O que é muito comum, né? O senso comum, você pensar, vou encostar lá. Assim já resolve o problema. Mas dessa forma aqui da imagem, você consegue criar ambientes utilizando o próprio móvel. Então você já usa o sofá ali pra delimitar o espaço. Do sofá pra frente fica a sala. E do sofá pra trás fica a área de jantar. Então ali foi posicionado a mesa com as cadeiras. E é muito legal isso, porque visualmente você já consegue entender que ali são dois ambientes. Apesar de não ter uma parede. Então esse é um ponto muito legal pra você observar aí no seu apartamento. Você mesmo consegue fazer essas divisórias usando os próprios móveis. Esquecer dos espaços pra circulação. Assim como você pode ficar perdido, você também pode ficar emocionado e encher esse apartamento de móveis. E aí você circula por onde? Olha, é uma coisa que tem que prestar muita atenção mesmo. É legal você entender os espaços que você tem por aí. Então medir também cada um desses cantinhos que você pensou em comprar o móvel. Pra comprar o móvel do tamanho certo. Que ele vai se encaixar por ali e não vai ocupar espaço demais. É importante você prestar atenção justamente aí nessa circulação. Atrás do sofá, ao redor da mesa. Ali no quarto, entre a parede e a cama. O ideal é você ter pelo menos 60cm. Já na sala, entre o sofá e a mesinha de centro. O ideal também é 60cm. E da mesinha de centro pro rack também. Então são espaços que você não vai ficar passando o tempo todo. Mas é legal se tiver alguém sentado no sofá, por exemplo, você ter um espacinho ali pra passar entre a mesa e a pessoa. Já na cozinha, essa medida muda um pouco. O ideal é você ter 90cm de circulação ao redor de toda a cozinha. Tanto da mesa pro móvel, da bancada pra parede. A cozinha é um lugar que você circula demais. Então é um espaço mais compartilhado. Então essa medida precisa ser um pouco maior. Aliás, a Gabizan, que já fez um vídeo aqui, dando várias dicas sobre medidas também. Então já vai lá e confere pra não errar nada. Aqui nessa imagem, por exemplo, o sofá tá ali. Encostadinho na parede, garantindo o espaço. Mas na frente, como vocês podem ver, já tem uma mesinha de centro. E é uma mesinha de centro dupla. Então são dois andares ali de mesinha. E ainda assim tem o espaço pra você circular ao redor da mesa e também à frente do sofá. Super importante. Não vai encostar essa mesinha aí no sofá, hein? Não pensar na praticidade. Assim como é muito comum você sair comprando vários móveis, é comum também você ficar com medo e deixar o espaço vazio. Mas nessa hora é importante você entender a funcionalidade dos móveis. Qual é a dica pra isso? Entenda a sua rotina. Pra que que você vai usar cada móvel? Não sai também comprando um móvel ou outro porque é bonito, porque depois você não vai usar. Então a minha dica é, viva nesse espaço antes de sair comprando tudo. Entenda aí o que que você vai fazer. Você trabalha em casa? Então você vai precisar de uma mesinha, uma escrivaninha. Gosta de receber pessoas? Então você vai precisar de assento extra. Então é legal você entender essas necessidades pra não comprar móvel e depois não funcionar pra você. E é legal você também pensar em móveis que tem algumas funções. Assim como nessa imagem, vocês podem ver, é um hack. Ele serve, é claro, pra apoiar a televisão, mas também já serve pra organizar as suas coisas. Com certeza você tem aí um monte de coisinhas pequenas que precisam ficar à mão, porém não à mostra. Porque faz parte da bagunça. Então olha ali, tem várias gavetas e espaço pra você deixar tudo organizado. Ter medo de colorir. Eu sempre falo pras pessoas, as cores são aquilo que vão transmitir exatamente o que você é. A sua personalidade, aquilo que você gosta. Então não precisa ter medo de colorir a casa, espalhar as cores por aí. O que não quer dizer também que você precisa pintar todas as paredes. Você pode ir aos pouquinhos. Pode de repente pintar uma parede só e o restante deixar branco. Pode também colocar essas cores nos móveis e objetos. E essa é uma dica muito legal pra quem tá começando. De repente você começa com cores mais neutras nos móveis maiores. E aos pouquinhos vai espalhando essas cores. Então você coloca ali uma almofada colorida, um tapete, um vaso, uma manta. Aos pouquinhos você vai preenchendo com essas cores e vai criando mais coragem pra deixar essa casa colorida e vibrante. Nessa imagem a parede é pintada. São duas cores ali. Metade cinza e metade amarelo. Mas os móveis, como eu falei, já são de cores mais neutras. Então o tapete é cinza, o sofá é preto. Porém o amarelo tá muito presente. E olha só, são nos objetos e móveis pequenos. Então como você pode ver, o ambiente tem cor, mas não estão aí presentes nos grandes móveis. E também não é a parede toda pintada de amarelo. Falta de assentos ou espaços pra acomodar. Esse é um erro muito comum. Você deixa a sua casa toda bonitinha, organizada. Você combinou os móveis, decorou. Deixou tudo do jeitinho que você sempre pensou. Porém, naquele momento de receber pessoas a mais aí na sua casa, você não tem espaço pra eles se acomodarem mesmo. Então uma dica muito legal é você adquirir esses móveis que vão servir pras pessoas sentarem e se acomodar. Assim como banquinhos, banquetas, poltronas, puffs também. Então são várias as possibilidades que você pode criar aí um assento extra pra não correr risco da pessoa quando for visitar você ter que sentar no chão. E olha só, nessa imagem você consegue ver ali de ladinho uma poltrona. Então já é um assento extra, muito provavelmente também tem um sofá. E ali também tem um banco que também pode servir como um mini aparador nas horas que não estiver sendo utilizado como banco. É um móvel que você pode até arrastar pra perto do sofá, deixar ali mais no meio da sala no momento que você for usar como banco. Mas não tá sendo utilizado. Encosta na parede, coloca o vazinho, apoia o controle, coloca alguns livros e já serve pra decoração também. Deixar a casa muito vazia. E quando eu falo vazia, eu não tô nem falando dos móveis. Porque você pode sim entender aí qual a necessidade, os móveis que você precisa, colocar cada móvel no seu lugar. Mas a casa não é só os móveis, né? A casa precisa se tornar um lar pra você. E o que que vai fazer essa casa se tornar um lar? Quando ela tiver aquilo que te identifica, a sua personalidade ali mesmo. E você pode fazer isso através dos objetos, da decoração, alguns elementos aí que você pode colocar pra que isso aconteça. Tapete, almofada, vazinho com planta, quadros. Então são coisas que você pode fazer que vão transmitir aquilo que você gosta, que você se identifica. E quando a pessoa entrar na sua casa ou no seu apartamento, vai saber que aquele espaço é seu. Porque ela vai reconhecer através daquilo que você colocou ali. E é claro também, a organização é outro ponto muito importante. Então não é só de decoração e coisas bonitas que vive uma casa. Você precisa deixar organizada. E pra isso você pode aproveitar aí as paredes. É uma dica muito legal. Então coloca prateleiras, nichos, espaços mesmo pra você poder organizar aquela baguncinha. Daí sim poder deixar tudo bonito e organizado. E essa imagem transmite muito isso que eu acabei de falar. Olha só que legal. São vários tons neutros, mas com personalidade. Ali tem um puffzinho, que é aqueles puffs de jardim que são mais estruturados. Num tom de azul super vibrante, que chama super atenção. Tem também uma luminária pendente, com uma textura super bonita. Já traz uma personalidade também. Lá no fundo, uma estante com várias plantinhas. As plantinhas são suas melhores amigas aí na hora de decorar. Elas preenchem e traz essa vida pro ambiente. Já esse outro ambiente, são cores mais neutras, mas também tem personalidade. Olha só ali as paredes super preenchidas. De um lado, espelhos redondos, que já trazem essa iluminação a mais pro ambiente. E do outro, logo acima do sofá, uma composição de quadros. São coisas que preenchem e que deixam o ambiente vivo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Me contem aqui nos comentários. Também me contem se você já fez algum desses erros aí. Ou tava prestes a cometer e agora eu salvei você. E também não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, porque sempre tem muitos vídeos com várias dicas legais pra você deixar a sua casa ainda mais linda. É isso. Beijão. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho